Música Vocês estão aqui na sala do saber, bonitão, bonitona, e nós estamos trabalhando a parte relacionada à história da arte ou as histórias das árvores. Nós já vimos nos vídeos passados toda a parte relacionada às funções da arte e às definições de arte. Hoje a gente começa a parte cronológica e a gente tem que começar lá no período da pré-história. Então a coisa funciona da seguinte maneira, vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. A arte na pré-história ou a pré-história das artes. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que é pré-história. Pré-história é antes da escrita. A gente só define história com o surgimento da escrita. Então antes da escrita, pré-escrita, antes da escrita, antes da história. Então tudo que foi feito antes da escrita é antes da história. Quando que define o surgimento da escrita? Por volta de 4 mil anos, antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Então tudo que vem antes de 4 mil é chamado de pré-história. E alguns outros povos, mesmo depois de 4 mil, que não tinham escrita, também estariam na pré-história. Então de quando a quando? Os historiadores, eles colocam mais ou menos, alguns falam em 200 mil, outros falam em 80 mil, outros falam em 50 mil, outros falam em 30 mil. Vamos colocar uma data mais ou menos razoável? Mais ou menos 50 mil anos antes de Cristo. Até quando? Até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. Esse seria o período da pré-história. Então a pré-história estaria aqui. Esse é o período conhecido como pré-história das artes. De mais ou menos 50 mil a mais ou menos 4 mil anos. Aí você vai perguntar, mas tem divisão? Tem. Aqui a gente tem várias divisões. O primeiro momento da pré-história é chamado de paleolítico. E aí vão os radicais gregos e latinos. Litos é pedra. Lito, liturgia, litosfera. Paleo é mais antiga. A pedra mais antiga. A pedra mais antiga é a pedra chamada de pedra lascada. Então o período paleolítico é conhecido como período da pedra lascada. Quando a gente teria a transição? A transição se dá por volta de 10 mil antes de Cristo. Mais ou menos em 10 mil. Uns falam em 8, outros falam em 12. A gente teria chamado a revolução agrícola. Algumas regiões do Oriente Médio, os homens começaram a plantar. Plantando precisavam de todo um ferramental. Ou seja, ao invés da gente depender de pedra lascada, a gente tinha a pedra chamada de polida. Então mais ou menos 10 mil, começa o período chamado de neo. Neo é novo. Lítico. Período de neolítico, lembrando, litos, pedra. Neo novo. Pedra nova é a pedra chamada de pedra polida. É dentro da pedra polida, ou do período da pedra polida, que os homens começaram a melhorar o ferramental e começaram a usar mais ou menos em 6 mil antes de Cristo. Lembrando que é ao contrário. 50, 10, 6, 4. A idade dos metais. A partir de 4 mil, o surgimento está escrito. Ali, no outro lado do quadro, a gente faz miuçar o que acontecia nos períodos das artes nesse momento. Então eu preciso que vocês tenham essa linha do tempo. Paleolítico primeiro, neolítico depois. Paleolítico, pedra lascada. Neolítico, pedra polida. E aí a gente tem dados metais depois até a escrita. Vamos ver cada um deles? Acompanha comigo. Primeiro período, chamado de Paleolítico. Lembrando que Paleolítico é pedra lascada. De quando a quando, para lembrar o Paleolítico, de mais ou menos 50 mil antes de Cristo, a mais ou menos 10 mil antes de Cristo. O que que acontece nesse período conhecido como Paleolítico? A título de vestibular, o que que é importante? Nesse período, a gente tem uma glaciação. Então, rola que é muito frio. Era um período muito frio. E aí os homens dependiam de andar atrás da comida. Eles precisavam ir atrás e procurar. É o período em que a gente tem o chamado nomadismo. Eles eram nômades. Você deve ter assistido um desenho chamado Era do Gelo. Lembra que naquele período, a gente tem os animais que conversam e tal. É uma característica de liberdade artística. Mas uma das crianças se perde do grupo que estava se movimentando. Eles não têm um lugar fixo. Eles são nomades. Eles vivem de caça, caçadores, e da coleta, coletores. Então eles dependem da coleta, da caça, da pesca. E eles começam a se utilizar de ferramentas rudimentares. Ferramentas. É até errado falar em ferramentas. Então vou colocar entre aspas. Ferramentas rudimentares. Feitas do quê? De ossos. Esses ossos. Sobraram algumas agulhas, algumas coisinhas, ainda tem. Algumas flautas de ossos, instrumentos musicais, feitos de madeira. Essa madeira não sobreviveu ao tempo. E feito principalmente de pedras. Chamadas de pedras lascadas. Esse período é a pedra lascada. Volta e meia, nesses momentos de caça e coleta, eles habitavam algumas cavernas. Então a gente tem as cavernas onde eles pintavam animais em lugares inacessíveis. Normalmente no alto, mas o teto tem 3, 4, 5 metros de altura. No fundo das cavernas, havia essa pintura, chamada de pintura rupestre. Pinturas rupestres. O que é rupes? Rupes é rocha. Rupestres são pinturas feitas na rocha. Por que eles faziam essas pinturas rupestres? Ninguém sabe. Não existe uma teoria só. Existem várias teorias. É totem. Adoravam animal? Pode ser. É pedagógico? Ensinar a caçar aquele animal? Pode ser. É artístico? Pode ser também. É artístico? Não necessariamente arte. A teoria que é cobrada em vestibular, em prova, é a teoria de que eles pintavam o animal acreditando que eles pegavam a alma do animal. Então pintando o animal, capturava a alma, só faltava o animal. Por isso que a gente diz que essa função, que é uma função naturalista, porque imita o animal, é uma função mágica, predatória. Então olha lá, ó. De função. Função mágica. E elas têm características naturalistas. Então num primeiro momento, essas pinturas, chamadas de pinturas rupestres, elas têm a função mágica e ao mesmo tempo naturalista. Aí você vai me perguntar, Marcão, então se cair numa questão de vestibular, ela é o quê? Ela é naturalista? É. É. Mas ela também é pragmática, muito mais pragmática do que a naturalista. Você tem que imitar o animal, no sentido de pegar o animal. Entre as cavernas mais importantes, a gente tem a caverna de Lasco, a gruta de Chuve, que é uma das últimas a ser descobertas, e a de Altamira. Eu trouxe para vocês algumas imagens, que a gente vai ver agora na tela, desses animais que foram pintados na gruta de Chuve, na França, na região da fronteira entre Espanha e França, que é onde a gente tem uma das maiores representações dessas pinturas. Mas essas pinturas acontecem no mundo inteiro. A gente tem essas pinturas, inclusive, no Brasil. No Brasil, a gente tem uma região, que é uma região em São Raimundo Nonato, no Piauí, que é analisado quem cuida dessa região, é a professora Niede Guidon, que tem também pinturas desse período do Paleolítico. São estilos de pinturas, estilos de tradições. A gente começa com Chuve, depois a gente vem falando alguma coisinha de Brasil, e aí a gente vai depois para o Neolítico. Tranquilinho? Então, o que a gente vai ver agora são alguns desenhos do período do Paleolítico, na gruta de Chuve, na França, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Pronto. Repara, então, que as pinturas, elas são naturalistas, elas imitam a natureza, a caverna de Chuve, e a função era Aprendeu a alma do animal. Você vê a tradição de 30 mil antes de Cristo. Já apareceu em prova de vestibular, como é que isso era feito? Isso era feito com gordura do animal, alguns sangue, misturava pigmentos, pegava pedra, usava algum tipo de pincel de pelo amarrado, tanto é que isso sobreviveu, esses pelos grudados. A gente tem nesse período também mãos, os homens colocavam mãos, às vezes botavam tinta na mão, colocavam a mão na caverna, ou eles aspergiam, cuspiam com algum canudo em volta da mão, que é uma característica importante do homem colocando sua presença no planeta. Pela primeira vez, ele consegue abstrair, sair do mundo, que era um mundo extremamente só natural, ele só homem, ou seja, só um ser vivo, e passa a fazer a representação de outros seres vivos. Ou seja, o mundo da fantasia, o mundo do imaginário, o mundo do religioso, o mundo do homem começa a existir. Então, esse seria o começo da pegada do homem na Terra, o homem deixando um legado para as futuras gerações. Então, imagina isso como uma cápsula do tempo, no sentido histórico, artístico, do homem a trinta mil, a quarenta mil, a cinquenta mil anos, te deixando uma mensagem, olha, antigamente a gente pensava assim, a nossa vida era ligada à caça, à coleta, e a gente achava que pintando o animal como o animal era, ou seja, de forma naturalista, a gente estaria pegando a alma do animal, só faltaria a caça se concretizar. Então, estão aí algumas representações do que era a pintura do período paleolítico. Música Essa é a Gruta de Chuvê, mas a mais famosa, a mais conhecida é a de Altamira. Então, se aparecer para vocês Altamira ou aqui no Brasil a Serra da Capivara, também são lugares, são locais arqueologicamente reconhecidos como importantes e como patrimônio da humanidade. E no Brasil? Eu vou estender para cá para a gente pegar um pouquinho do que acontecia no Brasil nesse período. No Brasil nesse período onde a gente tem duas regiões. Na década de 70 no Brasil vieram grupos de pesquisadores, de arqueólogos e vieram para a região de Minas Gerais. Então, a gente tem em Minas Gerais uma região onde houve a descoberta descobertas arqueólogas. arqueológicas. Então, em Minas, a gente tem as primeiras descobertas arqueológicas, as primeiras escavações, descobriram em Lagoa, chama Lagoa Funda, uma moça chamada Luzia. Então, a gente tem uma figura importante chamada Luzia. E daí começaram a pesquisa e de Minas Gerais a gente foi para o Piauí na região de da Serra da Capivara, Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato. É aqui nessa região de Serra da Capivara, inclusive chama Serra da Capivara por conta de um dos desenhos mais representativos, que a gente tem a Nied Guidon. Nied Guidon é a professora que está cuidando desse sítio arqueológico e ela está tentando comprovar que esse é um dos sítios arqueológicos mais antigos das Américas. Há uns dois, três anos foi muito comentado sobre a Serra da Capivara, sobre a Nied Guidon, sobre Luzia, sobre esses restos arqueológicos. É uma tradição que a gente tem, chama tradição nordeste. Ela é mais geometrizada, ela é menos naturalista, mas ela também é considerada período do Paleolítico. Tranquilinho? Então, no Brasil, a gente tem a região de Lagoa Santa, em Minas, e a região da Serra da Capivara, no Piauí. Fica atento com relação a isso. Então, bonitão, bonitona, continuando, a gente tinha visto algumas imagens de chover, depois viemos para o Brasil e agora a gente vai fazer a transição para o período chamado de Neolítico. Quando começa o Neolítico? Que seria período? Existe um período no meio do caminho chamado de Mesolítico, nunca é cobrado, o período do Neolítico. Lembrando que Neo é novo, Lítos é pedra, seria pedra chamada de Polida. E, nesse período, Idade, Idade dos Metais. Esse período Neolítico e o período da Idade dos Metais, ele vem de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo até por volta mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo quando começa a escrita. Lembrando que o início da escrita é o início da história. Então, esse é o período da pré-história. O que acontece nesse período? Em alguns locais os homens começaram a se sedentarizar. Sedentarismo, ou seja, eles começaram a se fixar à terra e começaram a se preocupar com a questão da agricultura. ou seja, eles começaram a selecionar sementes, algumas eram sementes mais viáveis que outras, mais produtivas que outras, começaram a trabalhar esse universo de sementes e começaram a se sedentarizar, ficar normalmente na margem de rios, em alguns lugares onde o solo era mais fértil. Então, começam a surgir essas civilizações que a gente chama de hidraulicoagrícolas, ligadas à água, ligadas aos rios e ligadas à agricultura. Então, a gente começa a ter também a domesticação de animais, a pecuária, o surgimento de alguns animais, pecos, cabras, bodes, cachorros, alguns animais começam a ser domesticados, a domesticação, ou a domesticagem de alguns animais que passam a viver junto com os homens. É evidente que isso tem aspectos não só positivos, a gente começa a ter alimentos próximos, mas também alguns aspectos negativos, doenças que começam a ser proliferadas, começam a circular entre animais e homens, a dieta do homem sedentário pode ser uma dieta até maior, mas é uma dieta menos variada, então o homem começa a ter alguns problemas de saúde relacionados a isso, mas ele passa até conforto alimentar. Isso faz com que ele comece a trabalhar algumas ferramentas, então há um aprimoramento de ferramentas. Nesse aprimoramento de ferramentas, entre aspas, ferramentas, ferramentas de osso, de pedra, a gente tem a chamada pedra polida. Nessa pedra polida, a gente começa a ter, por exemplo, inchadas, pontas de lança que vão evoluir depois para metais, evoluem para metais. É lógico quando a gente fala em metal, esses adornos em metal, essas pontas de lança em metal são coisas pequenas. No período do neolítico, a gente ainda não tem tecnologia de forja de grandes peças, são peças pequenas. metais. Então, nesse período dos metais, a gente começa a ter, por exemplo, uma técnica, chamada de técnica da forma. Então, imagina, por exemplo, um tijolo de cerâmica. Você pega esse tijolo, você forma, faz um molde nesse tijolo e derrama uma mistura de cobre com bronze, ou um metal que seja um metal mais, que tenha uma temperatura menos alta de derretimento e aí você derrama nessa forma ou cobre ou bronze. E aí você tem várias pontas de lança que você pode usar a partir dessa forma de cerâmica ou de pedra. Então, nesse período há uma melhoria. Como as pessoas começaram a se sedentarizar, eles começaram a viver em clãs. Então, aqui há um momento de clãs. O que são clãs? Clãs são famílias ou grupos. Famílias que precisam se organizar. Ordenamento. Então, tem que ter um chefe, um líder, um patriarca, alguém que domina este clã, esse grupo, família e esses grupos, família. Então, um grupo de anciãos que começam a discutir como fazer. Outra característica importante é que com o surgimento da agricultura, esses caras têm que começar a enxergar o tempo. Por exemplo, é época de plantar? Como que a gente vai saber quando é época de plantar? A gente vai depender da cheia do rio? Então, a cheia do rio tem uma determinada periodicidade. ela tem um determinado padrão. É a lua? A lua tem um determinado padrão. É a estrela? A estrela tem um determinado padrão. É o sol? O sol tem um determinado padrão. Eles têm que começar a medir o tempo. Não importa da maneira que eles quiserem. Pode ser em sistema decimal, hexadecimal, quinquenal, mas o tempo tem que começar a ser medido. A gente tem que começar a organizar. Quando eles começam a medir o tempo, eles começam a fazer alguns desenhos que são mais geometrizados. Então, a arte, nesse momento, ela passa a ser geometrizada. A arte se geometriza. Ela começa a apresentar padrões. Esses padrões, eles, lógico, vão mudar. Por exemplo, eles podem ser padrões geométricos, eles podem ser padrões de repetição, mas eles têm que ter uma padronagem. Quer ver um padrão bem simples que você conhece? O padrão daquele tipo de desenho que adornava, adorno, enfeite, adornava as roupas gregas. Isso é um padrão. É um padrão de repetição. pode ser um padrão meramente decorativo? Pode. O problema é que um clã precisava se diferenciar de outro clã. Então, enquanto um clã usava este padrão, até porque cerâmica não era uma coisa que você encontrava com facilidade, o outro clã usava este padrão, que também é um padrão de repetição, um padrão de simetria, sim, é boa, metria, medida, mas é um padrão geométrico. Então, a arte passa a ter essas características geometrizáveis, que vem até os dias de hoje. Por exemplo, se a sua avó faz tricô ou crochê, ela aprendeu este ponto, este padrão, com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, que aprendeu com a avó dela, e essa experiência vai sendo passada de geração em geração. É o ponto da sua família, é o padrão do seu clã. É o que acontece aqui, por exemplo, até hoje, entre os escoceses, eles usam aquela saia chamada kilt. O kilt é uma saia que define qual é o padrão da família. A família usa um determinado kilt que a outra família consegue reconhecer. É uma padronagem. E um outro problema, agora eu não preciso mais ir caçar o animal, porque se já tem o animal perto, então eu não preciso caçar ele. Eu continuo fazendo desenhos rupestres? Continuo. Só que os desenhos agora são esquemáticos. Então a arte se geometriza e ela se torna esquemática. Vou colocar aqui no cantinho. Esquemática. O que seria um esquemático? Esquemática é só para você representar quem é um animal. Ó, eu tinha lá um boi. Pronto. Eu tenho uma arte esquemática representando o boi. Então eu não preciso mais daquela função naturalista que eu tinha lá no período do Paleolítico, aquela representação rígida de como era o animal, porque eu precisava pintar o mais próximo possível para pegar. Agora não. Agora eu só represento que eram animais ou que a gente estava caçando ou que tinha um grupo de pessoas caçando. Então começam a aparecer cenas de pessoas em grupo fazendo alguma coisa. Ou plantando ou dançando ou adorando os deuses ou caçando ou domesticando animais, cuidando dos animais, cuidando do pastoreio e tudo mais. Nós vamos passar para um vídeo que trabalha essa questão de como plantar. Voltando, trabalhamos um pouquinho mais essa questão da arte geometrizada e da arte esquematizada para vocês verem a diferença entre o Paleo e o Neolítico e terminamos a aula com isso. Beleza? Bonitão, bonitona? Dá uma olhada nesse vídeo. É um vídeo da Veja. sobre como a gente começou a plantar. A agricultura foi determinante para o homem deixar de ser novo e serviu de base para a criação das nossas primeiras civilizações. Mas essa técnica foi desenvolvida muito antes de começar o material histórico, escrito. Pronto! Vou usar aqui o canto para mostrar. Esse desenho aqui seria o desenho esquemático do período do Paleolítico. Então a gente tem representações. Ah, é naturalista? É, tem três, quatro, cinco pauzinhos que representam um homem, outro homem, outro homem caçando um grupo de servos. Mas você já tem cenas de grupo, não é mais o animal sozinho, como a gente tinha no período do Paleolítico. Aqui é uma cena de um grupo, um clã em atividade no caso de caça. Então esse é o momento. Ele está falando desse processo de transição sobre a agricultura, da importância da gente deixar de ser nômade para a gente ser sedentário. Vamos lá? Humanidade. Por isso, pouco se sabe como, quando e hoje começamos a plantar. Um novo estudo publicado na semana passada por cientistas de universidades suecas e de neobarquesas joga luz nesse período fundamental da história da humanidade. Acredita-se que a agricultura tem surgido há 11 mil anos em uma região na parte ocidental da Ásia, onde hoje é a Turquia, o Egito e a Sina. Fica bem atento a essa região, porque essa é a região que a gente vai conhecer como Mesopotâmia. Ó, região do Entre Rios. Aqui a gente tem o Rio Grande, que é o Rio Nilo. Aqui o Rio Eufrates, Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. Então, o surgimento no Oriente Médio da parte da agricultura. Próxima aula, a gente vai trabalhar com a Antiguidade Oriental, exatamente isso aqui. É aqui que o período da agricultura começa a surgir, fazendo com que as primeiras civilizações, a escrita, comece a surgir também. A agricultura se desenvolveu a partir de dois hábitos dos homens pré-históricos. que então viviam da caça e da coleta de frutos e vegetais. Primeiro, o costume de queimar florestas para criar áreas abertas onde é mais fácil caçar. Segundo, uma forma arcaica de colher frutos e vegetais. Os primeiros homens modernos identificavam na selva os alimentos que serviam e aqueles que não serviam. Aí eles protegiam o que era útil e exterminavam o que era ruim com plantas venenosas. Há 11 mil anos, esses nossos ancestrais misturaram essas duas técnicas para começar a plantar sementes e a criar pastos com animais. Pela análise do DNA de povos que viveram na Europa há 5 mil anos, os cientistas identificaram pistas sobre esses pioneiros. Eles descobriram que houve um fluxo intenso de grupos de homens e mulheres vindos da Ásia, com DNA semelhante às populações asiáticas do período. Esses migrantes pré-históricos criavam assentamentos na Europa e cultivavam plantas. Eles também identificaram outro grupo com DNA diferente, mas esse com origem na Europa. Esse segundo tipo que não havia vindo da Ásia era composto por caçadores e coletores. A descoberta revela a origem das primeiras civilizações asiáticas e europeias. Ela prova pelo rastro do DNA dos fósseis analisados que a agricultura realmente surgiu no Ocidente Asiático há cerca de 11 mil anos e caminhou junto com o homem para a Europa há 5 mil anos. Em seguida espalhou-se pelo continente do sul em direção ao norte criando pequenas comunidades que um dia fundariam vilas. Com o tempo os homens que plantavam se sobrepuseram sobre os caçadores e nômades. É desse grupo que ascende os europeus como conhecemos e também as primeiras cidades da Europa. E um aí, gente. Tranquilo? Até a próxima aqui na Sala do Saber. Tchau, tchau, galera. Música Música Legenda Adriana Zanotto